Boa noite, dia histórico na Assembleia Geral das Nações Unidas. Pela primeira vez uma mulher faz um discurso de abertura. A tarefa foi da presidente Dilma Rousseff, que em pouco mais de 20 minutos defendeu uma cadeira permanente para o Brasil no Conselho de Segurança, União Global no combate à crise econômica e a criação do Estado palestino. Logo depois veio a resposta de Barack Obama, contrário a uma nação palestina. Vamos ver agora outros assuntos importantes desta quarta-feira. Professora manda aluno desligar o celular e é agredida numa escola pública da Grande São Paulo. Depois de importar álcool combustível dos Estados Unidos, a Petrobras quer ampliar a participação da estatal na produção de etanol. Saiba o que é outorga onerosa, o documento que está no centro de uma fraude milionária na construção de prédios em São Paulo. Pedestres têm dúvidas, querem saber se os carros são obrigados a parar sempre que houver uma faixa de travessia. Imigrantes do norte da África entram em confronto com a polícia da Itália, que tenta mandá-los de volta ao país de origem. Participam da edição de hoje a professora de História Árabe da USP, Arline Klemishan, e o cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, recém nomeado pela ONU para investigar a violação de direitos humanos na Síria. Mande a sua pergunta aos nossos comentaristas através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Professora da sétima série vai para o hospital depois de ser agredida por aluno em uma escola pública da Grande São Paulo. Ela tinha pedido para o estudante, que tem 14 anos, desligar o telefone celular, cumprindo uma lei estadual que proíbe o uso do aparelho na classe durante o horário de aula. Marlene é professora há 13 anos. Ela prefere não mostrar o rosto. Na segunda-feira, ao entrar na sala de aula desta escola estadual, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, pediu aos estudantes que desligassem os telefones celulares. Um dos alunos não desligou. Depois de muita insistência, a professora pegou o aparelho que estava sobre a carteira. Virei de costas e fui sentindo a secretaria. Mas aí foi onde eu fui pega de surpresa, né? Com... A princípio eu pensei que fosse um murro nas costas, um empurrão, mas os demais alunos que presenciaram disseram que ele foi com o pé mesmo, deu um chute nas minhas costas. A professora foi ao chão, bateu a cabeça e precisou ser levada ao pronto-socorro. A polícia registrou a ocorrência e vai encaminhar o caso ao promotor de infância e juventude. O estudante vai comparecer ao fórum com o responsável. Depois de ouvir o jovem, o juiz decidirá se vai ser encaminhado à Fundação Casa ou vai cumprir uma medida sócio-educativa. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o aluno foi suspenso por três dias e receberá atendimento pedagógico. O Jornal da Cultura tentou entrar em contato com a família, mas não obteve resposta. Na escola onde aconteceu a agressão, mães de alunos contam que não foi novidade. A aluna bateu, agrediu a professora e a mãe da menina veio bater na professora na porta da escola. Os alunos querem bater nos professores, nos pais dos alunos que vêm buscar. De volta à classe, a professora não consegue imaginar como será reencontrar o estudante que a agrediu. No momento, só reconhece a impotência. Constantemente em sala de aula a gente está querendo demonstrar isso, né? O melhor caminho. Mas nem todos ouvem, né? Bom, é evidente que essa matéria mostra que existe uma falta de controle total na questão da disciplina dentro das escolas, não só das estaduais, mas as particulares também. Mas é um outro nível de situação. E a gente falava um pouco antes de começar o jornal sobre essa reportagem, sobre esse episódio de hoje. E o Paulo dizia que não dá para ficar aí demonizando os alunos, porque eles não podem ser responsabilizados. De quem é a responsabilidade, então? Não, evidente. Primeiro, eu devo dizer, toda a minha solidariedade à professora é algo inaceitável. Imagine se foi efetivamente um chute, é inaceitável. Mas eu acho que essa situação terrível, deplorável, não pode ser isolada. Na realidade, há um problema gravíssimo do desprestígio dos salários baixíssimos dos professores. E também, por outra parte, não digo que seja o caso dessa professora, que eu não quero ser injusto com ela, mas há um problema de autoritarismo, incapacidade dos professores, porque vivem sob pressão. Todo o contexto onde eles operam, às vezes o próprio contexto onde está a escola, para lidar com o adolescente. Quer dizer, os professores, em muitas escolas, não estão preparados para lidar com o adolescente. E, por outro lado, também, dentro da casa, os pais usam autoritarismo, castigo corporal. Quer dizer, é toda uma questão que deve ser vista no seu conjunto. Eu me recuso a responsabilizar só a criança, enfim, menor de... Quer dizer, na hora que você fala dos pais, também falta educação, falta limite, falta tudo. Os pais não sabem o que fazer, eles apelam para a cintada, chinelada, chicotada. Porque, você vê, tem muitos alunos nessa escola, quer dizer, para um menino, a outra que contou que bateu na professora, não é uma atitude comum dos alunos, em geral. Quer dizer, é um cara que está completamente fora do padrão. E, além do mais, o que eu queria dizer é o seguinte, e não é solução internar, colocar em instituição esse garoto. O que ele precisa é certamente, quer dizer, o juiz não adianta mandar para a instituição, ele precisa de um apoio. Eu queria explorar um pouquinho o simbolismo dessa situação, porque aí você tem a sociedade hoje, uma sociedade onde, cada vez mais, eu sou o que eu tenho. E aí, você tem uma situação em que a professora, que é uma pessoa, então, mal paga, cuja própria, digamos assim, o respaldo, moral e assim por diante, diante dos estudantes está pouco valorizado, ela se opõe ao objeto desse estudante, que é o celular. Que é aquele objeto que, para ele, diz o que ele é, ou seja, ter o celular, é parte do que ele pode dizer. E a professora que se opõe a esse celular é também aquele que ele não respeita, porque ela não ganha bem, porque é uma pessoa que não se deu bem na vida, digamos assim. Então, tem todo mundo. Olha, e no fundo, né, Arlina, é só mais um episódio na nossa coleção de histórias que a gente vê aí dentro da escola privada, assim, eu pago o teu salário, você não fala assim comigo. Que isso é recorrente, nossa. Olha, mudando de assunto, os produtores de etanol não vêem solução, pelo menos nos próximos três anos, para os preços elevados do combustível. É que há carros, há álcool demais, produção de menos e quase nenhum planejamento para equilibrar o mercado. Usinas a pleno vapor. Milhões de toneladas de cana viram bilhões de litros de etanol. Mas na contramão da lógica, o período de safra não derrubou o preço do combustível. Hoje não compensa mais o álcool. Álcool, nem eu não bebo, nem o carro não bebe. Outra contradição. A queda na demanda não abala os produtores. Aproveitando os bons preços no mercado externo, os usineiros optam por transformar a cana em açúcar. Para que haja uma ampliação da oferta, precisa haver uma ampliação do tamanho do mercado, em condições sustentáveis, com viabilidade de remuneração ao produtor agrícola e a quem processa a cana. Para piorar o quadro, o crédito fácil e os incentivos fiscais atulharam as ruas de automóveis novos, especialmente os modelos flex. Hoje são 14 milhões e 300 mil veículos que podem usar álcool ou gasolina. Se todos eles optassem pelo combustível vindo da cana, o consumo chegaria a 35 bilhões de litros por ano. Em 2011, o setor mal vai produzir 23 bilhões de litros. Os produtores dizem ainda que é preciso construir 15 novas usinas por ano até 2020 para equilibrar a oferta e a procura pelo combustível verde. Como não há planos de investimento desse tamanho no curto prazo, o álcool deve continuar caro nos próximos três anos. A salvação para o abastecimento está vindo dos Estados Unidos. Um bilhão de litros de álcool americano de milho já aportou aqui. Tanto desequilíbrio fez a Petrobras entrar de vez nesse mercado. A estatal, que já tem 5% da produção de etanol, quer chegar a 12% em 2015. Nós vamos ter canaviais e vamos contratar arrendamentos de canaviais. O modelo é o mesmo, nós vamos trabalhar principalmente no estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Com o preço do álcool nas alturas, os motoristas correm para a gasolina. Mas a gasolina brasileira leva um quarto de álcool, mantendo o consumo em alta e obrigando o governo, a partir de 1º de outubro, a reduzir a mistura. Resultado dessa confusão numa cidade como São Paulo. Mais poluição, doenças e mortes. A faixa de poluição já faz parte da paisagem de São Paulo. As consequências para a saúde também são conhecidas. Uma taca bronquite, né? A garganta inflamada. Sangre no nariz. Dois de cabeça. Boa parte disso é causada pela queima de gasolina nos automóveis, que é três vezes mais poluente que o álcool. Neste ano, o consumo do derivado do petróleo cresceu 17%. E a situação vai piorar. A partir de 1º de outubro, a mistura de álcool na gasolina cai de 25% para 20%. Nós estamos olhando o interesse de vários setores econômicos nesse processo. Mas ninguém está olhando o problema da saúde da população. Em corredores de tráfego intenso de veículos como este, quem está nas calçadas, nos pontos de ônibus, tem um risco três vezes maior de sofrer um infarto por conta da poluição do que quem não está exposto a ela. O perigo já é mais que provado. Estudos desenvolvidos na Universidade de São Paulo mostram que a poluição mata de 8 a 10 pessoas por dia na cidade. Se subir a poluição do ar, o que vai acontecer é que nós vamos ter mais pessoas manifestando sintomas de doenças respiratórias e cardiovasculares, mais atendimentos de pronto-socorro e, consequentemente, mais óbitos. Para a gente entender melhor esse problema dos combustíveis, nós vamos conversar agora com Adriano Pires, que é doutor em economia industrial, mestre em planejamento estratégico e dirige o Centro Brasileiro de Infraestrutura. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. O que dizer desse cenário que a gente acaba de mostrar, tanto da questão dos combustíveis ali, do etanol e da gasolina, e depois desse quadro que é o reflexo na saúde da população. Existe perspectiva da gente ver isso de um jeito diferente? Olha, acho que não existe. O que está acontecendo é que isso é uma sucessão de atrapalhadas que o governo tem feito desde 2008. Está faltando política pública para o setor de etanol. Em 2008, quando teve a crise econômica da quebra do Lehman Brothers, as usinas ficaram em uma situação econômica e financeira muito complicada. Então, você não aumentou a área plantada de cana no Brasil, você não conseguiu fazer renovação de canaviais, o custo agrícola cresceu muito e ainda teve problemas climáticos de seca no plantio da cana. Então, tudo isso fez com que a oferta de etanol não acompanhasse o consumo. Porque você lembra que em 2008, o governo brasileiro, para evitar que a crise atingisse mais duramente o país, ele incentivou muito a venda de bens não duráveis, entre os quais o automóvel. Ele reduziu o IPI, ele deu mais crédito para as pessoas de comprar de caras. Você diria que o governo esqueceu o etanol, é isso? O governo esqueceu o etanol. Se você olhar o primeiro mandato do governo Lula, o etanol era a grande estrela do governo. O presidente Lula ia para o exterior, falava que o Brasil ia ser a Arada Saudita Verde, que era um absurdo os países taxarem de impostos uma energia limpa, tinha que taxar o petróleo. Mas aí, em 2007, o próprio presidente Lula anunciou a descoberta do pré-sal. E depois da descoberta do pré-sal, que veio a crise econômica, e o governo parece que esqueceu do setor de etanol. Não é a primeira vez que isso acontece no Brasil. A gente lembra que quando teve o primeiro e o segundo choque do petróleo, o governo, na época, também incentivou muito o carro a álcool. Então, todos os carros novos rendidos no Brasil, na década de 80, eram álcool. Aí veio o contra-choque do petróleo, o preço do petróleo caiu, e na década de 90, subiu o carro etanol. Agora, por que isso acontece? Quer dizer, você está listando várias razões, mas o que a gente sente é que o governo é bipolar com relação à escolha do combustível. Uma hora é álcool, outra hora é gasolina. Como a gente deve entender isso? A gente deve entender que falta uma política de combustível no Brasil. O Brasil não tem uma política de combustível. Então, você fica nessa ciclotimia, que às vezes é determinada pelo mercado externo, às vezes é determinada pelo mercado interno. E isso tem que acabar. Agora, para acabar, você tem que ter política pública que dê um crescimento sustentado ao etanol. O que está acontecendo hoje é que o governo, como foi bem colocado na reportagem, só está aumentando o risco de plantar cana no Brasil. Quando você coloca que a Petrobras vai passar de 5% para 12%, que vai ser empresa com maior market share de produção de etanol, isso aumenta o risco privado. Porque a gente sabe que onde a Petrobras entra, o monopólio é tão pesado que você acaba anulando o investidor privado. Então, o governo tinha que estar anunciando o quê? O governo tinha que estar anunciando financiamentos de longo prazo para você retomar a área plantada de cana. O governo tinha que estar anunciando incentivos, também a criação de novas tecnologias. Agora, Adriano, como isso não está? Ou seja, o governo tem que dizer o seguinte para a gente. Olha, nós queremos que o etanol tenha 30% de participação na matriz de combustível brasileiro. Nós queremos que seja 50%. Agora, para decidir o que a gente vai fazer com o etanol, a pior coisa é o que a gente está acontecendo hoje. É um paradoxo, até uma vergonha, a gente está importando etanol nos Estados Unidos. É isso que eu ia te perguntar, até quando a gente vai ser importador? Olha, a gente vai ser importador nos próximos 3, 4 anos, porque você não consegue plantar cana da noite para o dia, cortar essa cana e fazer etanol. O que é curioso, volto a dizer, aqui os Estados Unidos agora, está começando a reduzir a barreira alfandegária e nós poderíamos estar exportando o nosso etanol, que é de cana de açúcar, que é o etanol americano de milho, nós estamos importando o etanol de milho. E não é só isso, além do etanol, o Brasil passou também a ser importador de gasolina. Então, nós que éramos exportadores de gasolina e exportadores de etanol, passamos a ser importadores dos dois combustíveis. Pois é, tem gente indignada aqui com isso. Isso é um absurdo total, quer dizer, a gente está vendo um paradoxo. Agora, isso vai mudar, eu queria dizer o seguinte, não vai mudar no curto prazo, porque a Petrobras, a primeira refinaria que ela está no Seno 9, que ela vai construir, deve ficar pronta em 2014. A questão do etanol aumentar a área plantada de cana, você precisa de política pública. Então, o que não está acontecendo, o que está acontecendo é o contrário. Então, o governo tem que fazer o quê? Ele tem que elaborar uma política de combustíveis, coisa que não existe nesse país. Eu acho que o Brasil tem uma grande vantagem comparativa para produzir biocombustíveis. O Brasil é um país que tem terra, tem sol, tem todas as condições, mas a gente não está aproveitando isso da maneira correta. Então, tem uma pessoa aqui que comenta, a Cecel, no Twitter, ela fala assim, olha, na década de 60, minha região tinha café, depois laranja, seringueira, agora é só cana. E como que falta o etanol, que é o álcool? É, porque falta porque a venda de automóveis cresceu muito, como eu te falei. Em 2008, você teve um boom de vendas de carros novos e praticamente todos flex, né? Então, o consumo de etanol, que foi colocado aí, imagina se todo mundo consumisse etanol, não tinha etanol suficiente. Então, o problema é um descompasso entre a oferta desse biocombustível e a demanda, né? E isso não está fechando, né? A política de governo, quer dizer, não incentivou, não criou políticas para incentivar o aumento de oferta e criou uma política muito forte para incentivar a demanda. Olha, tem o Campos que ele fala assim, não adianta aumentar o plantio de cana, porque o usineiro faz açúcar, que rende mais. Não tem nada com o governo, tem com a globalização. Mas, na verdade, é o que a Arline falava nos bastidores aqui. Isso não é bem assim, porque quando você tem uma usina, você tem um número lá, um fator técnico, que você não pode produzir mais açúcar do que aquele que você produz. Então, você, obrigatoriamente, tem que produzir um pouco de açúcar e etanol. Agora, o que está acontecendo, o que o usineiro fez? Quer dizer, o preço do açúcar no mercado internacional começou a subir muito nos últimos anos. Aliás, todas as commodities. Então, ele passou a fazer mais açúcar. E o etanol ficou desprestigiado pelo governo. Para a gente ter uma ideia, só um detalhe. Desde 2009, o preço da gasolina no Brasil está congelado. Desde 2009. Então, como é que um produto, que é etanol, que ele flutua o preço em função de mercado, em função climático, pode competir com um produto que está congelado o preço desde 2009? Olha, tem um comentário aqui e uma pergunta para vocês. Que bom, o Brasil não tem política educacional, não tem política de abastecimento. Tem política de quê? Tem uma boa política externa. Vimos hoje na Assembleia Geral. É um caso isolado. Porque há pouco tempo não tinha. Tem uma política social também. Tinha muitos desastres e gafes do ponto de vista do movimento internacional, do governo. Tem uma política social. Desde o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Em termos dos 22 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Mas, enfim, eu acho que é muito vago dizer que o Estado brasileiro não tem nenhuma política. Nessa questão, eu me inclino à autoridade do Adriano em relação a isso, que parece tudo muito espantoso. Eu acho que o Brasil tem um problema grave na questão da infraestrutura. O Brasil tem uma infraestrutura muito ruim. E os governos, por uma questão até meio ideológica, o Brasil sempre se colocou que a infraestrutura é dever do Estado. Então, você não investe o suficiente. Então, eu acho que o grande problema do Brasil hoje chama-se investimento em infraestrutura. Me espantou muito a ministra Miriam Belchior, que ele quer dar feriado na Copa do Mundo para evitar problemas de trânsito. Como assim, Adriano? A cana só é viável com incentivos governamentais? Não, não é viável com incentivos governamentais. A cana é viável com uma política pública que o setor acredite que pode plantar com risco menor. Por exemplo, como é que um usineiro hoje vai plantar cana para fazer etanol quando ele sabe que o concorrente é gasolina, tem o preço determinado por critério político? Então, não dá. Então, se o preço da gasolina começar a flutuar com a mesma regra do etanol, em função de mercado, você já começa a estar sem incentivo. O que falta é incentivo econômico. Eu não estou dizendo que tem que subsidiar o usineiro, não é isso. Você tem que ter uma política definida. E aí sim, nós temos que definir o seguinte, olha, o Brasil vai ter quanto de participação de etanol na matriz? Essa aqui é a pergunta que o governo precisa responder. Bom, eu agradeço muito a sua presença, Adriano, aqui no nosso jornal, que deve voltar outras vezes aqui para ajudar a gente a entender esse mercado. E só para encerrar esse assunto, depois desse comentário, que a gente não tem política educacional, não tem política de abastecimento, tem política de quê? Aí você falou internacional. Aí a pessoa respondeu, que bom, a gente sabe falar. Prefiro não comentar. Segundo a Companhia de Tráfego de São Paulo, a campanha de proteção ao pedestre conseguiu diminuir os atropelamentos na cidade. Mas a relação entre pedestre e motoristas não anda nada fácil. Os obstáculos são inúmeros, tanto na calçada quanto na rua. Uma aventura. E para tentar mudar essa rotina, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo lançou em maio uma campanha que alerta pedestres e motoristas sobre a travessia em faixas de segurança. Desde lá, os dados mostram evolução em comparação ao ano passado. Em quatro meses, o levantamento da CET registrou queda de 61% no número de atropelamentos na área central de São Paulo. Apesar da diminuição, a campanha ainda não ficou clara para muita gente. O pedestre que não entendeu foi nada. Eles, de repente, se jogam na frente do carro agora, tipo, olha, estou passando, olha, você está me vendo? Quando tem semáforo, eles estão achando que pode passar normal também, é só estender a mão no semáforo. E não é bem assim. Realmente, não é bem assim. Está no Código de Trânsito. Se não houver nenhum tipo de sinalização em relação à faixa de pedestre, essa iluminação luminosa, ele, sim, pode colocar a mão e pode passar na faixa com segurança. Agora, se existir algum tipo, alguma iluminação, alguma sinalização luminosa, um semáforo, por exemplo, ele deve respeitar as cores do semáforo. E mesmo quem entendeu a campanha, não acredita na paz entre motoristas e pedestres. Pelo menos, não tão cedo. Isso é uma questão de cultura, vai muito a cultura brasileira, né? A gente não é acostumado com isso. Talvez, as próximas gerações... Rapidinho. Quem mata não é o pedestre. Quem tem a arma letal são os motoristas. Então, os motoristas precisam ser severamente reprimidos. Isso acontece em todas as grandes metrópoles do mundo. E aqui, essa bagunça total. E o número de acidentes com morte no estado de São Paulo cresceu 40% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o primeiro semestre de 2010. Paz no Trânsito. Uma campanha do Jornal da Cultura por um trânsito melhor. E eu perdi uma amiga atropelada aos 40 anos. Ela estava andando de bicicleta. Inclusive, ela fazia parte de um movimento de ciclistas que se diziam sempre invisíveis, que se sentiam invisíveis no trânsito de São Paulo. E ela foi justamente atropelada por um motorista que alegou que não a viu. A gente precisa tentar se conscientizar, fazer alguma coisa. E tem que dirigir com cuidado, tem que prestar atenção em todo mundo. E que tem que, sobretudo, não beber, né? Quando for dirigir. Olha, só antes da gente ir para o intervalo, tem gente aqui, o assunto da escola realmente bombou aqui na internet, no Twitter. E dizendo, inclusive, Paula, assim, olha, que você nunca entrou numa sala de aula de uma escola pública para falar tudo isso que você está falando aqui. Que o dia a dia, o outro diz o Wilton Ferreira, o dia a dia de uma sala de aula é desconhecido por teóricos que nunca colocaram o pé na escola pública. É, com todo o respeito aos ouvintes, vocês não sabem com o que eles estão falando, né? Porque há 30 anos que eu lido com salas de aula, inclusive, salas de aula de colégio. E eu continuo, eu não cedo nada em relação ao que eu disse. Há uma relação autoritária que precisa ser superada. E que adolescentes precisam ter políticas específicas de tratamento por parte dos professores. E não é nessa improvisação geral. E precisa ter uma valorização da educação como um sistema, né? A seguir, dólar atinge o maior valor desde junho do ano passado. E mais, como funcionava o esquema que provocou um rombo milionário nos cofres da Prefeitura paulistana. E aí E aí